Ok, você é sintonizado aí no canal 23, TV Franca, programa Radar, nós estamos nesse momento no ST Veículos e vamos apresentar algumas opções em automóveis para que você sinta-se incentivado a trocar de automóvel. E não se esqueça que comprar carro, meu amigo, é assunto seríssimo. Ricardo, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o primeiro carro dessa semana? É isso daí, vamos começar aí com um sedã de luxo, é um Corolla XEI 2.0 automático, 2013, veículo é na cor prata, excelente estado de conservação, único dono, tirado em Franca, perfeito veículo e um preço de R$ 56.900. Põe perfeição nisso, meu amigo, dê só uma olhada nas imagens, vejam vocês que Corolla maravilhoso, lindíssimo, um sedã realmente que irá fazer com que você sinta-se especial todos os dias da sua vida. Imagine esse sedã na sua garagem, olha só, agora chama atenção para quê? Para o porta-malas, um porta-malas amplo, cabe muita coisa nesse porta-malas e é um automóvel especial. Ricardo, pintura ok? Isso daí, pintura ok, sem detalhes, pneus novos, bancos em couro, veículo perfeito, higienizado, revisado, com garantia, ST veículos, perfeito para você que queira viajar, ou mesmo no dia a dia trabalhar aí, para usar o veículo da melhor forma possível aí. E o preço, é aquele preço que cabe no bolso aí, R$ 56.900. Isso mesmo, ST veículos, meu amigo, o Marcelo, o Ricardo, a equipe aqui, eles têm automóveis para todos os bolsos, não importa quanto você tem no bolso aí, com certeza você vai encontrar algum automóvel aqui que o valor caiba nos seus bolsos. Agora outro detalhe, ele sai daqui com todas as garantias do ST veículos, pintura em estado ok, bancos ok, motor ok, pneu ok. Olha, meu amigo, o carro não tem problemas, o problema não existe. É isso aí, pode vir aqui conferir, tomar um café com a gente, fazer um test drive e conferir que o que nós estamos falando é real mesmo, veículo em perfeito estado, por um preço acessível aí, R$ 56.900, você coloca na sua garagem. Eu tenho certeza que você vai colocar esse carro na sua garagem, falou, vem aqui fazer um test drive, você vai pilotar aqui na Ismael Alonso, na Hélio Palermo, na Presidente Vargas, na Major Nicássio, não é Ricardo? E vai sentir o carro. É isso aí, dá um giro na cidade aí para sentir o veículo, colocar aí na rodovia para ver se está em perfeito estado, como vai estar e adquirir um veículo excelente aí. Legal, bom, essa foi a nossa primeira opção, agora nós vamos para a segunda opção, então fica ligado. Legal, hein, não se esqueça porque estamos no radar a 190 por hora, é ou não é Ricardo? É isso aí, está bem acelerado hoje. Agora vem cá, a solução é para os problemas daqueles que necessitam de espaço. Está aí o veículo para quem precisa de espaço, seis lugares para a família toda viajar aí com conforto, é uma Doblô 1.8 Adventure 2012, veículo em perfeito estado de conservação e um preço especial, 41 mil e 900 reais, o veículo está aqui, amplo espaço interno, seis lugares para a família toda aí. Isso mesmo, meu amigo, você pode traduzir isso daí como Happy Family, lá na frente o papai e a mamãe, nos bancos de trás os filhinhos, né, e a sogra lá naquela parte traseira, porque ali também tem uns bancos, né, Ricardo? É isso aí, seis lugares, então pode levar a família toda aí para passear, ou mesmo durante o dia aí, ou trabalhar, ou levar todo mundo para sair aí, para levar na escola, buscar, e a molecada toda cabe confortável aí dentro. É verdade, olha só, eu gostaria que vocês prestassem atenção no amplo espaço interno que essa Doblô disponibiliza para você aí que deseja um automóvel com espaço, vejam só, e tudo isso muito confortável, tá? Você vai viajar tranquilo, é um automóvel muito seguro também, ele é um automóvel que ele é um pouco acima da média dos demais, ele é um pouco mais alto, e outro detalhe também, ali na parte traseira dá para você carregar muita coisa, todos os apetrechos que você desejar, e é mais um automóvel que tem todas as garantias do Marcelo aqui no ST Veículos. Esse aí é um veículo, a gente vendeu zero, conhece o veículo desde zero, revisado, confortável, sem detalhes nenhum de mecânica, de pintura, entendeu? Pneus, gente, quatro pneus novos, veículo perfeito aí para o seu dia a dia, pode vir e conferir, vem fazer um test drive com ele, traga a família para já curtir o novo veículo, e vem fazer um bom negócio com a gente aqui, por R$ 41.900 você leva essa Doblô aí. O Ricardo falou uma coisa muito interessante aqui, é um automóvel que foi tirado zero quilômetro aqui com ST Veículos, aí o que acontece, o cliente depois de um tempo, ele volta, ele traz, ele troca o carro, então quer dizer, eles conhecem, meu amigo, não só automóvel, mas eles conhecem também aqueles que negociaram com eles, então, ou seja, são automóveis de procedência. É isso aí, a procedência conta muito nesse caso, veículo sempre da cidade, revisado na concessionária, perfeito estado de conservação, é muito bom você adquirir um veículo com essa procedência. Repetindo o valor. O valor é R$ 41.900. Olha aí, quarentinha, você leva esse automóvel para a sua casa, venha fazer um test drive nessa Doblô lindíssima, legal, na cor prata. Ricardo, gostei. Dois automóveis na cor prata, o Corolla, a Doblô, e agora nós vamos para a terceira opção. Vamos lá para a terceira opção. Bom, legal, terceira opção da semana, um automóvel na cor branca, tendência atual mundial do mercado, hein? É isso aí. Você que queira um veículo simplesinho para estar no dia a dia trabalhando, ou mesmo deixar um carro de reserva em casa, é um Fox 1.0 2005. O veículo está totalmente revisado, em perfeito estado de conservação, e por um preço especial que cabe no bolso, R$ 14.900,00 para você colocar esse veículo na sua garagem. Bom, olha aí, eu vou vender esse carro agora, hein? Agora eu vou vender esse carro aí. Fabinho Lipporoni, você que disse que vai comprar um carro para a gente poder trabalhar, para a gente poder usar aí no dia a dia. Olha só essa opção aqui no Marcelo, inclusive eu sei que você é amigo do Marcelo, tá? Olha aí, um Fox, é Fox não é o nome? É um Fox 1.0 2005. Então, olha só você, Fabinho Lipporoni, que maravilha esse automóvel aqui, à sua disposição nas TVI, mas se você não for o Fabinho Lipporoni, você que estiver aí assistindo e estiver interessado, pode vir aqui também negociar. Mas eu gostaria muito que o Fabinho Lipporoni viesse pegar esse carro aqui, porque olha, ele está aqui à disposição, é um automóvel de procedência, econômico, é um carro muito fácil de manobrar, confortável, e irá atender todas as necessidades da emissora. É isso aí, não só da emissora, como de qualquer um cliente que vier optar a comprar ele aí, um veículo, duas portas, fácil de estacionar, econômico, seu dia a dia aí, muito mais rápido aí, para você levar os meninos na escola, buscar, com economia total, e um preço que cabe no bolso de todo mundo aí, R$ 14.900, um veículo perfeito de estado de conservação. Ricardo, gostei muito dessas três opções dessa semana, e você aí que está assistindo, viu Fabinho Lipporoni, esse Fox está esperando você, para que nós possamos utilizá-lo aí no dia a dia aí, nas gravações, né? Vamos estar aguardando então aqui vocês aí, ou o Fabinho aqui, para vir buscar o veículo então. Repetindo o valor. O valor é R$ 14.900. Fabinho, R$ 14.000, hein? Ó, lindíssimo, tá? De procedência do nosso cliente amigo aí, o Marcelo, aqui o Sapão. É por isso que nesse momento eu chamo a atenção para que vocês todos visualizem a loja do Marcelo, aqui o ST Veículos, está muito bem localizada na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso. Vejam vocês que temos uma ampla variedade de automóveis, de várias marcas, modelos e valores. Claro que você irá encontrar um automóvel aqui que caiba no seu bolso. E agora a equipe que compõe o ST Veículos. Vejam vocês que essa daí é a Deise, a Deise ela cuida do financeiro. Temos também o Gustavo aí que faz parte aí do Corpo de Vendas. Agora vocês estão vendo o Reginaldo que cuida diariamente aí da higienização dos automóveis. E é claro agora o Felipe, vejam vocês, que faz parte do Corpo de Vendas. E é claro que no comando dessa equipe inteira está ele, o Marcelo, o Sapão. Legal, Ricardo, gostei das opções dessa semana. E como já disse, não precisa me dar comissão não, ela é tua. É isso aí, vamos aguardar então para a gente ver o desfecho dessa venda aí. E aguardar também os clientes para virem aqui fazer um test drive ou mesmo tomar um café e deliciar das nossas oportunidades para você trocar o seu veículo aí. Legal, gravamos uma vez mais aqui em uma das mais conceituadas lojas de Franca e região. ST Veículos, portas abertas desde 1993, sinônimo de bons negócios. Ricardo, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, você continua sintonizado no Radar. Tchau, tchau.